Lucas Veríssimo de volta ao Corinthians em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz com exclusividade a posição do empresário do atleta sobre essa especulação. Quero falar também sobre o Flamengo com novidade sobre o projeto do estádio. Data de inauguração e capacidade definida. No Palmeiras, informação sobre eleição. Leila Pereira venceu, mas mesmo eleita, deve ter muito mais dificuldade para administrar, pelo menos dentro do conselho deliberativo. Novidade importante sobre o Atlético Mineiro, você sabia que o Galo cancelou mais de 20 shows marcados para esse ano. Vou te explicar o motivo. Para completar, a chance de impeachment e golpe na portuguesa, fair play financeiro. Se ele fosse aplicado no futebol brasileiro hoje, quais seriam os clubes com problemas? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, novidades de São Paulo, Vasco, entre outros clubes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Uma das mais antigas parceiras do canal, do Nicola, não tem jogo do Campeonato Brasileiro, mas boas oportunidades nas eliminatórias para a Copa na América do Sul. Queria mostrar na tela uma aposta que eu comecei a fazer ontem, com vitória da Alemanha contra a Holanda, essa já vingou. Estou apostando também nessa mesma múltipla ou em outros três jogos. Na vitória da Colômbia contra o Chile, na vitória do Brasil contra o Peru e na vitória da Argentina contra a Bolívia. Cotação de R$3,43 para cada real apostado. Estou colocando R$100 para voltar em R$343. Se você ainda não entrou nessa, pode fazer uma aposta tripla nos times da América do Sul. Estou mostrando na tela também outros dois jogos interessantes para você fazer sua fézinha e Espanha e Sérvia. Vou na vitória da Espanha, Portugal e Escócia. Vou na vitória de Portugal. Para completar esse jogo um pouco mais difícil, eliminatórias na América do Sul com Uruguai e Equador. Imagina a vitória do Uruguai, mas não tenho tanta certeza assim. Para você fazer sua fézinha na aposta ganha simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Só não esquece que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e se divertir sempre com muita responsabilidade. Nada de gastar um dinheiro que você não tem ou achar que vai ficar rico. A ideia é usar de forma recreativa. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre Rayan, atacante de 18 anos de idade do Vasco, que segue na mira do Underlet. O time belga, que chegou a oferecer 10 milhões de euros em agosto, promete uma nova investida em janeiro. Essa oferta de 10 milhões de euros era referente a 80% dos direitos. Vasco entendeu o valor como muito baixo. Já o São Paulo deve ter a volta de Ferreirinha para o confronto dessa quarta-feira no brinco de ouro da princesa contra o Vasco. O atacante está completamente recuperado e inicia a partida no banco de reservas. Sobre Jorge e São Paulo, uma novidade importante. O técnico dos sonhos do Santos, para 2025, acaba de receber uma proposta do Geroa Daitari. Ele ainda não respondeu, ficou de estudar os prós e contras, antes de se decidir pela proposta do time italiano e também a chance de comandar o Santos no próximo ano. Preciso falar sobre o Peixe. 97% de chances de acesso depois da vitória contra o Mirasol por 3 a 2. O Santos hoje é líder da Série B e bastante distante do quinto colocado. Até por isso, a enorme chance da classificação ou da volta à primeira divisão. Apesar disso, pressão enorme pela demissão do técnico Fábio Carilli. Antes de fechar o giro de notícias, só contar que a torcida do Internacional prepara uma baita recepção para o time no Grenal do próximo sábado. Expectativa de mais de 50 mil pessoas no Beira Rio. Jogo que pode consolidar a entrada do Internacional no G6 e complicar a vida do Grêmio na luta contra o rebaixamento. Para completar, o Bragantino está negociando o zagueiro Lomônaco com o Independiente da Argentina. Negócio que pode chegar até 17 milhões de reais. O Fortaleza tem interesse no meio atacante Matheus Friso, um dos destaques do Curitiba na Série B, atleta de 26 anos que pertence a Tombense. E Luan, ex-Grêmio, Corinthians, Santos, entre outros clubes, meia que já foi eleito o rei das Américas em 2017, pode estar se aposentando do futebol. É que um time chamado Ribeirense, que disputa o Campeonato Gaúcho de Futebol Society, afirma que chegou a um acordo para contar com o Luan para jogos dessa competição. Bora falar agora sobre fair play financeiro. Se ele já existisse no futebol brasileiro, quais clubes estariam em problemas? Você tem alguma mínima ideia? A Mirsomog, que é o CEO da Sports Value, resolveu preparar um material em cima dessa situação. E ele informa que vários dos clubes de futebol no Brasil não teriam aprovação do fair play financeiro. É só importante contar que a gente deve ter o fair play financeiro aplicado no Brasil a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas existem várias fórmulas de você criar e desenvolver o seu fair play financeiro. O esporte velho trabalha com aquela proibição de um clube investir mais de 73% das suas receitas no departamento de futebol. Todo mundo que infringir essa regra acaba descumprindo o fair play financeiro. E foi nesse contexto que aplicou-se essa regrinha que eu vou contar a partir de agora, referente ao ano de 2023. Então vamos lá. Dos times de futebol do Brasil na Série A, quais teriam problemas no ano passado se essa regra já existisse? São vários, tá? Internacional, Corinthians, Cuiabá, Santos, Atlético, Paranaense e Flamengo seriam os únicos isentos, os únicos que teriam respeitado essa regra de não gastar mais de 73% da sua receita total com o seu departamento de futebol. É bom lembrar que o Corinthians de 2024 vai num caminho completamente diferente. Se o Duir Monteiro Alves no ano passado gastava menos, Augusto Mello foi provavelmente estar gastando muito mais do que o Corinthians tem. Então essa regra valia pro ano passado, pra essa temporada certamente não. Inter e Corinthians gastaram 72% da sua receita com o futebol, o Cuiabá gastou 71%, Santos e Atlético Paranaense 64%, o Flamengo 62%. Os clubes que teriam enormes problemas com o Fair Play, se essa regra já valesse. Botafogo com 106% no ano passado, nesse ano foi ainda mais, o Bahia 103%, América Mineiro 95%, Vasco 94%, o Atlético Mineiro 89%, Fluminense 88%, Fortaleza 85%, Red Bull Bragantino e Goiás 83%, o Ceará com 79%. Só pra completar, Cruzeiro e Grêmio 78%, Curitiba e Palmeiras 77% e o São Paulo 76%. Tô trazendo esses números, mas queria fazer alguns registros. Não é porque seu time gasta mais do que 73% que ele tem problemas financeiros. Essa é só uma estimativa, é só um estudo. Por exemplo, Palmeiras e São Paulo estão muito próximos nesse numerário, mas o Palmeiras tem uma condição financeira infinitamente melhor do que a do São Paulo. Quero falar agora sobre a chance de golpe na portuguesa. Membros da oposição trabalham pelo impeachment do presidente Antônio Carlos Castanheira, cujo mandato se encerra em dezembro de 2025. Com a lembrança de que se não fosse o Castanheira, é possível que a portuguesa hoje já tivesse fechado as suas portas. Ele assume a portuguesa sem receita nenhuma, com todos os processos na justiça que você possa imaginar, e caindo nas tabelas sem divisão para disputar, enfim, ele conseguiu resgatar a portuguesa que está de volta à Série 1 do Paulistão, garantida na Série D do Brasileiro do próximo ano e com chances reais também de disputar a Copa Paulista. Esse golpe tem como grande líder Roberto Cordeiro, que é a pessoa com mais influência dentro do Conselho Deliberativo e que havia sido afastada do futebol da portuguesa durante o Campeonato Paulista desse ano. A lousa muito perto de ser rebaixada, ele já havia comandado um time horroroso na Copa Paulista do ano passado e diante desse cenário o presidente Antônio Carlos Castanheira sugeriu, sugeriu não, pediu que o técnico fosse demitido. O Beto Cordeiro discordou e ele e o técnico acabaram caindo. Desde então, o Beto Cordeiro se tornou um opositor e nesse momento trabalha pelo impeachment do presidente Antônio Carlos Castanheira. Qual é o modus operandi do Beto Cordeiro? Ele quer que as contas do balanço de 2023 sejam reprovadas abrindo espaço para esse golpe que tiraria na canetada o presidente da portuguesa. Beto Cordeiro conta nesse golpe com os apoios de Marcos Lico, Nando Tomé, esses caras são os responsáveis pela comissão que vai avaliar o balanço de 2023, eles devem encaminhar a reprovação das contas e a partir daí tentar emplacar no conselho a saída do presidente da portuguesa. Torço muito para que isso não avance, para que isso não aconteça, vale a lembrança também de que foi o Beto o grande articulador para que o projeto apresentado pelo Antônio Carlos Castanheira em relação a SAF não avançasse. Ou seja, seguem trabalhando pelo mal da louça. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabia que o Galo cancelou mais de 20 shows nesse ano por opção do próprio clube? O motivo? Preservação do gramado. O gramado da Arena MRV tem sido alvo de muitas críticas justas pela falta de condição. Elas seriam ainda piores se o Atlético tivesse feito do seu estádio a grande prioridade para a realização de shows. Ouvir de uma pessoa do Galo o seguinte e abre aspas foram mais de 20 eventos que não pudemos marcar por causa das condições do gramado. Entre esses shows desmarcados o do Bruno Mars um dos grandes queridinhos que se apresentaram no país nessa temporada. O Bruno Mars chegou a ter seus shows anunciados para a Arena MRV depois eles foram repassados para o Mineirão. De qualquer forma o estádio atleticano recebeu mais de 50 eventos em 2024 eventos de menor porte como festas congressos plenárias eventos corporativos shows e também aniversários. Próximo show um pouco maior no estádio Nat Rutz em 15 de novembro. Quero falar agora sobre novidades envolvendo o estádio do Flamengo. Nessa segunda-feira Rodrigo Dunsch apresentou a sua campanha lançou a campanha para presidente do clube ele é apoiado pelo Rodolfo Landinho. E duas informações bem relevantes vieram à tona. A primeira delas a ideia do Flamengo é ter um estádio no gasômetro para 75 a 79 mil torcedores. Foi a primeira vez que o Flamengo oficializou o número de torcedores que pretendem estar que o estádio pretende comportar. No início lá atrás quando existia esse projeto de construção de um estádio o Flamengo falava em 100 mil pessoas 79 mil está bem distante do número discutido e debatido anteriormente. De qualquer forma outra informação importante sobre a data de previsão de entrega das obras 15 de novembro de 2029 é com essa meta que Rodolfo Landinho Rodrigo Dunsch e companhia trabalham. Durante essa promoção e o lançamento da campanha do Dunsch o Rodolfo Landinho bateu forte nos opositores afirmando que existe o risco de um estádio só sair do papel se o Dunsch for eleito. A frase do presidente é abre aspas eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente não eleger o Rodrigo Dunsch esse estádio não vai sair. Muita gente trabalhou contra o tempo todo inclusive foram para a reunião do CD para votar contra o projeto. Quando viram que iam perder feio 90 pessoas se retiraram da reunião. E você está de que lado nessa história? Entende que o papel do estádio é super relevante? Já uso espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião só antes de completar o noticiário do Flamengo contar que o rubro negro fretou um avião para trazer os jogadores uruguaios que disputam as eliminatórias para a Copa nessa terça-feira. Eles chegam na manhã de quarta-feira no Rio de Janeiro para iniciarem a preparação para o clássico Fla-Flu de quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A maior dificuldade vai ser com o Eric Pulgar o jogador chileno que não vai fazer parte desse voo fretado e desembarca apenas na quarta-feira à tarde. Bora falar agora sobre o Palmeiras Leila Pereira tem tudo para ser reeleita presidente do Palmeiras mas ela vai encontrar um conselho deliberativo muito menos homogêneo do que em seu primeiro mandato e isso ficou muito claro no primeiro turno das eleições para presidente realizados na noite dessa segunda-feira. Leila teve 168 votos de um conselho deliberativo que conta com 288 pessoas. já Saverio Orlanti que é candidato de oposição contou com 85 votos a gente ainda teve 10 votos em branco. Os 85 votos do Saverio representam 33% dos votos válidos para o opositor. Faz tempo mas muito tempo que Leila Pereira não tem tanta oposição dentro do conselho deliberativo. Quando ela é eleita presidente do Palmeiras dá para dizer que ela tinha de 90% a 95% de ascensão dentro do conselho deliberativo. Por conta de uma série de medidas e seu estilo meio ditatorial ela foi perdendo essa hegemonia essa unidade e hoje dá para contar que pelo menos um terço do conselho deliberativo não está com a presidente. Só para lembrar Saverio Orlanti e Leila Pereira garantiram o direito de disputar a eleição em segundo turno no dia 24 de novembro a votação entre sócios e aquele que tiver mais fotos será o novo presidente do Palmeiras pelos próximos três anos. Tudo indica que a Leila Pereira vencerá até sem grande dificuldade investe muito pesado no social com uma série de eventos enfim a Leila Pereira vai emplacar a sua reeleição mas ela terá nesses três próximos anos uma fiscalização muito maior uma oposição muito mais barulhenta. Vale a lembrança também de que durante esses três primeiros anos de mandato a Leila Pereira já chegou a vetar ingressos pra shows e jogos do Palmeiras que conselheiros tinham direito mas apenas os conselheiros da oposição aqueles que chegaram a exigir satisfações em relação a umas contas do Palmeiras esses caras foram vetados desses ingressos promocionais. O que você pensa sobre a gestão Leila Pereira de 0 a 10 que nota você dá pra atual candidata à reeleição já uso espaço pra comentário e deixa registrado combinado? Bora fechar o vídeo pra falar sobre Lucas Veríssimo É verdade que o zagueiro está cogitando voltar ao Corinthians em 2025? Essa informação surgiu ao longo da segunda-feira e dava conta de que ele havia procurado o Paulo Pitombeira seu representante pedindo implorando pra deixar o futebol do Catar ele defende atualmente o Aldo Ail e estaria de olho na chance de jogar no timão em 2025 o que eu fiz? Entrei em contato com o Paulo Pitombeira o mesmo responsável pelo acerto do Veríssimo com o Corinthians e pela saída dele pro futebol do Catar no início dessa temporada o que eu posso contar pra vocês é que a informação não procede Paulo Pitombeira tratou essa história como mentirosa afirmou que o Veríssimo vai muito bem no Catar o time dele é líder do campeonato nacional ele disputou nove dos dez jogos todos como titular e tem um salário astronômico muito distante de qualquer coisa que ele possa receber em qualquer time de futebol no Brasil frase do Paulo Pitombeira foi abre aspas isso é mentira pode descartar ele não sai de lá fecha aspas o Veríssimo segue jogando no futebol do Catar só 29 anos de idade esse sonho de voltar ao Brasil vai ficar um pouquinho mais pra frente veja a situação dele bem parecida com a do Roger Guedes são caras que sabem que tem mercado no Brasil mas também sabem que não conseguirão receber nem perto dos vencimentos a que tem direito no futebol do Catar mas eles tem segurança tem qualidade de vida não sofrem como estrangeiros então eles devem aguentar um pouquinho mais de tempo pra depois iniciarem o trajeto de volta ao futebol brasileiro e quando isso acontecer eu vou estar aqui pra informar pra vocês com exclusividade combinado sobre zagueiro no Corinthians já havia falado pra vocês que o nome dos sonhos do Fabinho Soldado é Davi Luiz atleta que não deve ficar no Flamengo o contrato se encerra em dezembro as negociações inclusive já foram abertas embora ainda não exista a proposta oficial só pra completar sobre o Timão Corinthians não conseguiu ainda fazer os pagamentos pro Cuiabá em relação ao Ranieri o clube o Dourado cobra 14 milhões de reais pela transferência do volante e o seu presidente tem dado uma série de declarações detonando o Corinthians a gente volta mais tarde com vídeo, live e tudo mais a gente se encontra tchau pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí